É inédita? É, na realidade é assim, né? O Fernando Pavoni, quando a gente conheceu ele, nós fizemos a música da inclusão social, que é o Som Não Pode Parar. Tive a felicidade de fazer essa música. E logo na sequência, eu queria uma música de motivação. Porque a nossa vida, ela é uma roda gigante. Às vezes a gente tá lá em cima e às vezes tá lá embaixo. O importante é ser feliz e amar. Não é verdade? Então, é o que a gente faz com o Fernando. Pois vamos aí, meu maestro! Solta! Eu arranjo do Otacílio Júnior! Relativamente, João Mineiro e Maciá. Rei, você, ao invés de reclamar, procura agradecer. Rei, você, na tristeza ou na alegria, Que temos que aceitar e entender. A nossa vida é uma grande roda gigante. Altos e baixos, torna ela interessante. Por isso, amigos, temos que ser confiantes. Tem força, fé e coragem, viver da nossa vida a cada instante. Com alegria, alegria, sabedoria e muito mais amor. Com alegria, sabedoria e muito mais amor. Rei, você, ao invés de recuar, siga em frente pra vencer. Rei, você, é no choro ou no sorriso, que temos que acertar e entender. A nossa vida é uma grande roda gigante. Altos e baixos, torna ela interessante. Por isso, amigos, temos que ser confiantes. Ter força, amor. Ter força, fé e coragem, viver da nossa vida a cada instante. Com alegria, alegria, sabedoria e muito mais amor. A nossa vida é uma grande roda gigante Alvos e baixos torna ela interessante Por isso amigos, temos que ser confiantes Ter força, fé e coragem Viver da nossa vida a cada instante Com alegria, sabedoria e muito mais amor Muito mais amor! Vamos aplaudir! Música linda! Mas nessa roda gigante Beleza, Bernardinho! Maravilha, rapaz! Essa música é maravilhosa, rapaz! É linda! O teu pai coruja ali, né? Olha lá, papai! Teu pai é batalhador, teu pai luta mesmo A inclusão social é difícil Mas merece... Será que você poderia deixar o seu telefone? Claro! Pois é claro? Sim! Ou é vivo? Bem, é que na verdade Quando a gente pergunta se a gente pode Fazer alguma coisa A gente fala claro é porque é modo de dizer Ah... Pretende voltar no programa mais vezes? Pretendo Ah, tá! Fala do meu bigode, depois me chama atenção Eu te amo, cara Eu também Ah, é nóis Tem o telefone aí Você de casa? Tá aqui no rodapé Pronto! Vamos aplaudir o Fernando Favone Obrigado, obrigado meus amigos Obrigado! Vai com Deus! Um beijo de coração, viu? Vai! Olha isso aí, gente Olha aí